Terminou o breve período de Liz Truss à frente do governo britânico. A primeira-ministra não resistiu à crise econômica e de confiança e apresentou ao rio Charles III sua renúncia ao cargo, que ocupou por apenas 45 dias. Na tarde de ontem no parlamento, Liz Truss disse que era uma lutadora e não uma desertora. Mas na tarde de hoje, ela desistiu. Em seu discurso de renúncia, disse que chegou ao cargo num período de instabilidade, que ajudou a controlar o curso das contas de energia e que tinha uma visão de que o Brexit traria taxas baixas e crescimento econômico, mas não conseguiu entregar o que tinha previsto. Liz Truss assumiu o cargo em 6 de setembro no lugar de Boris Johnson e foi recebida pela rainha Elizabeth. Mas dois dias depois, a monarca morreu e, por duas semanas, a atenção dos ingleses e do mundo se voltou para o funeral. Passado o luto, Liz Truss ficou no olho do furacão e o rápido governo foi marcado por um caos econômico. Em setembro, o ministro das Finanças, quase Quarteng, apresentou o orçamento de outono, que foi duramente criticado por cortar taxas dos mais ricos e não dos mais pobres. A Libra Esterlina despencou e o Banco da Inglaterra teve que intervir. Quarteng foi demitido na última sexta-feira e seu substituto, Jeremy Hunt, cancelou boa parte das propostas apresentadas. Ontem, a ministra do interior, Suela Braverman, também caiu ao mandar um documento oficial para um colega usando um e-mail pessoal. Ao deixar o cargo, saiu atirando. Disse que o governo quebrou promessas-chave com os eleitores e que tinha sérias dúvidas de seus rumos. Tudo isso em apenas 45 dias de Liz Truss no poder. Com a renúncia, Liz Truss se tornou a primeira ministra que ficou menos tempo no cargo na história do Reino Unido. Mas o mandato dela ainda vai se estender por mais alguns dias, até semana que vem. O novo primeiro-ministro deve ser anunciado em 28 de outubro. O processo vai caminhar mais rápido dessa vez. Na lista de possíveis candidatos do Partido Conservador está o ex-ministro de Finanças de Boris Johnson, Hish Sunak, derrotado por Liz no mês passado. E o jornal The Times não descarta nem o próprio Boris na disputa. Ontem, no parlamento, o líder da oposição, o trabalhista Keith Starmer, parecia estar prevendo o futuro. Disse que um livro sobre o mandato de Liz Truss estava sendo escrito e que provavelmente seria finalizado antes do Natal. Hoje, ele resumiu o que acha do governo. Que bagunça! Ele pediu que novas eleições aconteçam o quanto antes. Essa dupla de aposentadas lamentou. O país está completamente perdido. E este é um sentimento terrível. Terrible feeling, isn't it? Ele foi um sentimento terrível. 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 A CIDADE NO BRASIL